E aí, você... E aí, você... E aí, você... Olha a palha, você começou essas hematuras. Beleza. Meus muito. Olha o este vídeo. Vai ser muito bem. É bom,INDO! Então... 4 louis. Mesmo assim, mamãe. E a espada,ıyora. Mesmo assim muito. E a espada, sabe? Duolam. Não descidem muito. não vai virar a cabeça voltamos aqui para ver olha os olhos agora estamos a fazer o seu trabalho 50 ou 100? 50 ou 100? 1 1 Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Deus, Deus, Deus Deus, Deus, Deus 50 ou 50 não 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham gostado. Vocês já estão fazendo vídeo hoje. Eu já fiz vídeo para vocês. Eu fiz um vídeo de todos os dias de semana. Mas eu espero que vocês tenham gostado e gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem que não tem um mundo muito. Não tem ninguém. E o dia 1 de hoje eu saí para o meu filho. Eu estou ouvindo para vocês. Eu sou uma pessoa que não está na rua. Eu já senti os filhos para eles e fiz eles. Eu estou ensinando eles. Eu estou com os filhos. Eu estou com o salão. Eu vou ajudar vocês. Você está com a calmação? Não está com a calmação. Você está com os filhos? Não está com a calmação. Você está com os filhos? Eu estou com a calmação. Olha o que lindo! Olha o que lindo! Agora, antes de tudo, se vocês estão aqui no canal e ainda não se inscreveram se inscreveram e se inscreveram e se inscreveram no canal até o próximo vídeo E também não esqueçam de gostar de vocês e se inscreveram no canal Aqui está o meu filho não é muito bom aqui está o meu filho e eu tenho um prazer o meu filho e o meu filho também é o meu filho e o meu filho e a gente filha o meu querido Eu vou fazer o meu filho eu fico e eu vou fazer o seu filho para o seu filho Tchau É legal É legal Olá, você tem uma coisa Você tem um barulho Você tem uma coisa Eu sou uma coisa Você é um barulho Eu não sei Você acha isso? Você acha que você acha? É uma coisa de uma coisa de barulho É uma coisa de uma coisa de barulho Você acha que você está com a barulho? É legal Vem, agora eu vou fazer a barulho Aqui é o outro lado 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 Como você viu aqui Aqui é o meu irmão Depois saímos para o metro Para a cidade de Fátih Aqui há muitos lugares Porque são muito arabia e turquia Então saímos para o metro E era uma desigualdade Não é uma desigualdade É o primeiro dia que saímos E não saímos com a comunidade Porque é muito desigualdade Toda toda a comunidade Essa é a primeira vez que saímos A primeira vez que saímos Para o outro lado É o outro lado O outro lado A comida é muito saudável E a comida é muito saudável Mas não sei o que acontece Não gosto de comer A comida é muito saudável Para que os pais E eles testemam E com os pais E sentem que eles Pensem na comida E tiverem Eu estou com a comida Eu estou com a comida Eu estou com a comida E quem tem a comida? Eu aí Eu não tenho Eu estou com a comida Eu estou com a comida Wow! Barbi! 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 Olha o que é lindo! E o outro? Aqui é o mesmo! Sim! O que é lindo! O que é lindo? O que é lindo? Sim! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! Ainda era muito a fome. Tila é muito delusosa. Ela tem muito jogada. O que é muito? Então, vamos lá, vamos lá. Já estamos fechando o dia. Vamos ao dia para a casa. É um dia que está quase. Não tem muito tempo. Já terminou o dia. Estou fechando o dia. Você está me fechando? Já estamos fechando o dia. Eu e o Zouji e o Zouji. Vamos ir para a família. E vamos nos fechando. Vou colocar a casa. Você está me fechando? Sim. Você está me fechando? Sim. Eu estou fechando o dia. Você está me fechando? Depois que eu fechando e fechando, nós estamos nos fechando com uma camada de uma camada grande. Eu falei sobre ela. Sem nenhuma coisa que eu fechando, eu fechando o mesmo. uk wanna que eu fecha. E até o momento da祙ada. Reduzzo. Adessoa dizendo que esteja despachada sobre aquele ensino. Com o mesmo layout. O mesmo lookeda, eu encuentro lembrosa. O mesmo espaço, eu vania nos fechando Digo seco. What about a pizza? Vou fazer o melhor para a comida e a sair dela, onde ficam trabalhando, e a pôdia poderia produzir o melhor trabalho para a comida e a teoria da comida. Eu gostei muito doce. Eu fiz o nosso jeito. Então, eu fiz o seu estrangeiro. Muito bem. Não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu vou fazer o que você quer dizer. Gorme! Gorme! This is a baca de jureira. Meu Deus! Estou bem. Você é baca de uma baca? É baca de uma baca? Hum. E depois que eu volto na hora de chegar, eu vou prestar a comida para fazer a comida para comer. Uma coisa é muito interessante, mas eu vou fazer a comida e comer aqui. Mas eu gostei de comer também, eu gostei de comer, e eu gostei do meu pai também. Eu falei que eu gostei de comer e eu gostei, mas eu gostei do meu pai. Mas o que eu gostei do meu pai e do meu pai. Eu fiz a sua comida para comer e eu tenho que comer. Por favor, eu fiz a comida para comer. E como você viu, eu não tenho um lixo. Eu fiz um lixo para comer, eu coloquei o lixo para você. Porque eu coloquei o lixo para fazer um lixo para a comida. Então eu fiz a comida. E eu fiz a comida e as pessoas, todas as pessoas, tudo eles sequecem. Ou se não estão sequecem, eles estão sequecem. Então, eu fiz a comida. Até quando não tenho, eu coloco uma comida disponível. a chave para o alíno e comentei a reza e a jimbo doceiro A partir do tempo que a mama tinha feito com a comida por dia de uma semana ou na noite, eles tinha feito comida, com a comida, com a comida, com a comida e com a comida e permaneceram com 3 horas, com um não comeu no alíno, eles não comeu no alíno, ele tem com um alíno mas ele continua com um alíno mas eles não conseguem fazer um alíno porque eles não conseguem fazer isso, porque eles não conseguem comer e eu gostei da próxima vez que eu toco E aí eu gosto de comer Mas hoje eles não gostam Mas eu gostei que eu gostei Não, mas eu gostei que ele gostei Mas eu gostei do que ele gostei E não gostei do que ele gostei E então escrevi o vídeo E aí que vocês gostei do que você gostei Pra gente do outro vídeo Ou que vocês gostei Ou como vocês gostei Ou porque vocês gostei do que para o outro dia Aqui está o bairro de casa Eu sou o meu irmão, aqui em São Paulo, em São Paulo, sem o meu irmão Abidão, que foram fechados no meu irmão. Então, o irmão, 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 o irmão. com todos os irmãos que estão aqui estão aqui até o seu filho e os irmãos que estão me amando naquela época não há ninguém não há nada que não há então Deus te abençoe com os irmãos . 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 Eu gostaria de agradecer a todos os cidadãos que escrevam essas palavras e o que me ajudaram. Eu espero que vocês tenham feliz. Amém. 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 Deus abarquchte. Inscreva-se ao canal e inscreva-se por favor se inscreva no canal e inscreva-se no canal A CIDADE NO BRASIL Sim.